O que é um arquiteto de soluções? Arquiteto de soluções é o tipo de arquiteto que pensa e define uma solução, ou seja, é o profissional que entende profundamente um projeto, levanta todos os requisitos funcionais e não funcionais e com base nisso propõe a melhor solução para um projeto. Ele é o responsável direto pelo direcionamento do uso de padrões de arquitetura, padrões de projetos, frameworks e toolkits para cada tipo de problema identificado em um projeto.